Perfeitamente justificado. E vamos ao Fabian Busch, na estrela da ginástica alemã. Ele é um ginasta fantástico. Aliás, já esteve no torneio da Madeira por duas vezes. É treinado por seu próprio pai. E é um ginasta realmente muito bom e, portanto, aqui na Barra, e que poderá ser um candidato à vitória final. Uma das grandes revelações destes Jogos Olímpicos, ele que já tinha obtido várias medalhas de ouro nos últimos campeonatos da Europa, de juniors, ele é muito novo. E o Tkachev, seguido do Tkachev, seguido do Guinga, é fantástico. Muito bem. E vejam, ele roda para um lado e depois para o outro. Em termos de coordenação, isso é bem mais complicado. E vai para o duplo com dupla. Segurou. Ah, não. Um ligeiro desacerto. É pena. Este ginasta realmente estava muito bem. Estava a caminhar para o ouro, mas... Aquele desacerto final que ele tenta disfarçar. Ele realmente é um ginasta muito disponível. E vejam aqui a sequência de espeques. O Tkachev é pranchado. Seguido do Tkachev e seguido do Guinga, muito bem. Agarrar com a extensão total do corpo. Este que é um ginasta que tem a particularidade de treinar apenas 3 horas por dia. O que em ginástica não é muito habitual a este nível. No entanto, para coadjuvar e para ajudar o seu pai treinador, tem um sistema de treino com um cientista, precisamente, que analisa a sua prestação. 9.70, sétimo lugar provisório. E para já, muito bem.